Tá Difícil Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembro é você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço O céu, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembro é você E agora? Eu tô Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço 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 Eu tô sendo solteira forçada E tem muito tempo Sabe quando a gente mete o louco na cidade, sai moeda Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já morrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento mais Não ache alguém no nível Só há valor enquanto bate Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te juntei quando a raiva tava no ar Eu fui o dojo, a gente sabe Que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Oi, Valde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te juntei quando a raiva tava no ar Eu fui o dojo, a gente sabe Que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é paz Eu já voei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não ache alguém do nível Só acha amor incompatível Oi, Valde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te juntei quando a raiva tava no ar Eu fui o dojo, a gente sabe Que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Oi, Valde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te juntei quando a raiva tava no ar Eu fui o dojo, a gente sabe Que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é paz Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente A minha cara pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Quero ver! Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Toma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não, povo Descer gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Eu colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não, povo Descer gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente A minha cara pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Toma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não, povo Eu preciso aprender a falar não, povo Descer gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não, povo Eu preciso aprender a falar não, povo Ver, ser, gostoso Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filme, espaço estrelão Mas quem vai nos julgar? Sou seu desventeado leão Sei que cê não entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda tão louca Me amona lisa, tira minha roupa Me fascina, me assassina Me beija na boca, meu amor É menina, me ensina a ser vida louca Teu olho piscina, me afoga E faz boca a boca, renova Minha rima, vem de garro Que hoje é só pra menina Mas quem vai nos julgar? Leão particular Se eu subo nesse pauta aqui Foi Deus que me criou assim E os alafotes vem ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou pato ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpe esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que cê me quer também Marilha leoa gostosa Posso te ligar, meu bem Que que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu Grande amigo, depois de você Os outros são outro ser Tá fodido? Vamos fazer amor Cantar ao sertanejo antigo E beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal Todo mundo tem um amor Que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Um abo incompleto Uma história que parou pela metade Se imagina o resto E saudade que toma, que toma, que toma Conta de mim E não me dá remorso Nem raiva, nem ódio Da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo Não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o tonto e você na vete A sua camisade diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam Que fim cê levou Meu pai não desiste Ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido mas não foi Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo Não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo Vai ser amor mesmo Mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor ainda Senta aí Responde o que eu te perguntar Não minta Quais são suas intenções Com a minha filha Onde cê quer chegar Com a minha menina Ai 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 Não me leve a mal Eu já estive em seu lugar Pra conquistar a mãe dela Meu sogro também Me viu caguejar Só quero o melhor pra ela Eu não sou seu inimigo Se você trata bem minha princesa Talvez até tome cerveja comigo Rapaz Tô te dando meu mundo Cuidado com o que você faz Trata ela como ela merece Que você vai ser bem vindo aqui Nessa família Eu quero é ganhar mais um filho E não perder a filha Se você ama ela me promete Que pode até faltar dinheiro Mas não vai faltar amor Que a minha garotinha Nunca vai conhecer a dor Sei que parece exagerado Mas... Um dia cê vai me entender Um dia você vai ser o pai Não me leve a mal Não me leve a mal Eu já estive em seu lugar E pra conquistar a mãe dela Meu sogro também Me viu caguejar Só quero o melhor pra ela Eu não sou seu inimigo Eu não sou seu inimigo Se você trata bem minha princesa Talvez até tome cerveja comigo Rapaz Tô te dando meu mundo Cuidado com o que você faz Cuidado com o que você faz Trata ela como ela merece Que você vai ser bem vindo aqui Nessa família Eu quero é ganhar mais um filho E não perder a filha Se você ama Se você ama ela me promete Que pode até faltar dinheiro Mas não vai faltar amor Que a minha garotinha Nunca vai conhecer a dor Sei que parece exagerado Mas... Um dia cê vai me entender Um dia você vai ser... Paz... Um dia você vai ser... Paz... Te amo Pipi Paz de Lima Amigos mais cintilantes do Brasil, ei! Seu desprezo tem memória curta Que é bom na minha conta A culpa de hoje você chorar Fazendo chantagem emocional Me ver com outra te fez mal Mas eu não tenho o que cobrar Quando nossa história tava Morrendo a folgada Senador nas minhas lágrimas E olha as voltas que a saudade dá Foi bom demais nesse rolê te encontrar Você mereceu Vem outra boca beijando eu A cara de cu que cê fez E os copos que cê bebeu Mereceu Vem o meu corpo garrando o ovo Mordendo gelo de raiva Chorando em cima do combo Mereceu Vem outra boca beijando eu A cara de cu que cê fez E os copos que cê bebeu Mereceu Vem o meu corpo garrando o ovo Mordendo gelo de raiva Chorando em cima do combo Mereceu Quando nossa história tava Morrendo a folgada Senador nas minhas lágrimas E olha as voltas que a saudade dá Foi bom demais Foi bom demais nesse rolê te encontrar Você mereceu Você mereceu Vem o meu corpo garrando o ovo Meu corpo garrando o ovo Mordendo gelo de raiva Chorando em cima do combo Mereceu A coleguinha mais amada do Brasil Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conheceram Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Na estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim E ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembrança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormo e acordo sorrindo Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conheceram Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Na estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor Merece conhecer o amor E todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe demais Pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembrança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormo e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo Eu dormo e acordo sorrindo Todo grupinho De amiga tem que ter A cachaceira Que em todo rolê Não pode ver um grau Que já quer pegar Já sabe que vai ter alguém Pra carregar E tem a pegadora Que administra beijo Beijar um na frente do palco Outro na fila do banheiro O batom 24 horas Na boca dela Dura 10 minutos e meio E tem A dançarina Que até nos moda Quica no chão Quica no chão E tem Eu A emocionada Que planeja a vida Na primeira cantada Quis sentir saudade De uma ficada Imudida não Palhaça Eu A emocionada Que planeja a vida Na primeira cantada Quis sentir saudade De uma ficada Imudida não Palhaça Palhaça Eu disse Tira o pé do chão Tira o pé do chão É boiadeira E tem a pegadora Que administra beijo Seja um na frente do palco Seja um na frente do palco Outro na fila do banheiro O batom 24 horas Na boca dela Dura 10 minutos e meio E tem A dançarina Que até nos moda Quica no chão Quica no chão E tem E tem A emocionada Que planeja a vida Na primeira cantada Quis sentir saudade De uma ficada Imudida não Palhaça Eu A emocionada Que planeja a vida Na primeira cantada Quis sentir saudade De uma ficada Imudida não Palhaça Boia, boia, foda Palhaça, né, Nayara? Ué, boiadeira Ué, boiadeira Ué, boiadeira Ué, boiadeira Ué, boiadeira Ana Castela A Ana de Vida Não, a princesa, gente Cadê a foto de vocês Com a legenda de textão? Cadê o nome dele na sua Viu do lado de um coração? Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Ei! Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Escuta o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Você já foi de azeiro meus contratos Escuta aí aaventura Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Faz um detalhe e não escapou seu olho Ela cismou com um contato diferente de Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Por que ela vai responder Você tá uma mensagem De provar que você vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Mais um detalhe e não escapou seu olho Ele cismou com um contato diferente de Fala com ele agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Não teve o que fazer Não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Eu vou falar o que Simone Você sabe onde tá Entrando, se envolvendo comigo Você sabe que vai Tá o tempo todo correndo perigo Gosta ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Viver no futuro esperando volta pra mim no passado Gosta ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não possa orar Vem Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda Faz de feito Tira aquele trezão gostoso do meu Vem, vem, vem Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda Faz de feito Tira aquele trezão gostoso do meu peito Me segura na cama Porque no coração não tem jeito E com vocês A rainha da sofrência Marilha Mendoza Você sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Você sabe que vai dar o tempo todo correndo perigo Gosta ali pegando fogo e te amando Se ele ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando volta pra mim do passado Gosta ali pegando fogo e te amando Gosta ali pegando fogo e te amando Se ele ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não possa dar Você tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com o outro Me ajuda Faz bem feito Tira aquele trezão gostoso do meu peito Você tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com o outro Me ajuda Faz bem feito Tira aquele trezão gostoso do meu peito Me segura na cama Porque no coração não tem jeito Me segura na cama Porque no coração não tem jeito Farina Mendonça Airone, tem jeito não! Tá mordendo a boca Me provocando a noite toda Tá na frente do paredão Tá descendo até o chão Me deixando com vontade de beijar O que será que passa na cabeça dela? Assim esse trezão De bota e chapelão Brota-se no meu colchão Ia da bom Ia da bom Acesse trezão De bota e chapelão Brota-se no meu colchão Ia da bom Ia da bom Tem duas coisas que não saem da minha cabeça O meu chapéu e o beijo da boiadeira O que ela faz com a gente não é brincadeira não Se ela laça a boi, imagina coração Brota-se no meu colchão 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 A mulher dela chega, bebê! A mordendo a boca Me provocando a noite toda Tá na frente do paredão Tá descendo até o chão Me deixando com vontade de beijar O que será que passa na cabeça dela? Acesse trezão De bota e chapelão Brota-se no meu colchão Ia da bom Ia da bom Acesse trezão De bota e chapelão Brota-se no meu colchão Ia da bom Ia da bom Acesse trezão De bota e chapelão Brota-se no meu colchão Ia da bom Ia da bom Acesse trezão De bota e chapelão Brota-se no meu colchão Ia da bom Ia da bom Tem duas coisas que não saem da minha cabeça O meu chapéu e o beijo da boiadeira O que ela faz com a gente não é brincadeira não Se ela laça a boi, imagina coração Eu tô até cortando o vidro da garrafa pra descer Eu acho um pouco mais de álcool Eu tô fumando até o quimba pra ver se eu aproveito cem por cento do cigarro Enquanto isso Num barzinho famoso Um cara dos mais mentirosos Já tá no pé do seu ouvindo E o quê? Usando repertório de cantada fraca Investindo valendo pra caro mais arra Mas sabendo que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de dez por cento do que fez Eu no sofrimento, sei metendo louco Minha boca na garrafa, sua boca nos outros Mas bora ver daqui um mês de pouco Eu vou valendo que o cenário vai ser outro Sei no sofrimento, eu metendo louco Sua boca na garrafa, minha boca no corro Pensando o tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo E tá botando só o mesmo e pouco Usando um repertório de cantada fraca Investindo valendo pra arrancar uma risada Faz ali ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento, cê bebendo louco Minha boca na garrafa, sua boca Mas pra ver daqui um mês e pouco Eu vou valendo que o cenário vai ser rebaixinho Cê no sofrimento, eu bebendo louco Minha boca na garrafa, minha boca no fogo Pesado tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo Me tá faltando só um mês e pouco Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sem pretenção De traição Eu beijei um solteiro de aliança no gozo Ninguém me contou e eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada no pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Somando um torrido Cansei de te beijar no carro Sem passar o vidro É na hora que tá É sempre corrido Amor no quarto de ver É igual dois fugitivos Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada no pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano e pouco Quero ouvir você Cê vem me buscar Somando um torrido Cansei de te beijar no carro Sem passar o vidro É na hora que tá É sempre corrido Amor no quarto de ver É igual dois fugitivos Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém É igual dois fugitivos Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Agora vamos lá de botão Gente, presta atenção nessa letra Quem que escolheu essa? Que é a Marília, né? Não Quem que você escolheu essa música, Marília? Pelo amor de Deus, se você trair Não tem nada a ver com a moeda Não conta pra ele não, gente Olha a letra dessa música Você é esse, né? Você me pergunta Por que estou assim? Os olhos chorando Tristeza sem fim Você é sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor e a paixão Coração bandido Esse meu Vive traindo você Coração ingênuo É o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que vejo em outra boca Dizer que já tem mais um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá E é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Vou perdoar sim, viu? Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a soltar Eu acho um carudo Quem fez essa música Eu uso um livro Embora acontece isso comigo Já Só esse compositor tem coragem Se o homem me trair Não me conta nada Amor de Deus Eu nunca te sabe Se me trair Eu descubro Coração bandido Esse meu Vive traindo você Ai, credo Coração ingênuo É o teu Todo esse tempo Sem perceber E eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que vejo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Credo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Compensa não, compensa não Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Tá doido? Oh, paixão O bom dessa vida é sofrer Bombonzinho Porque tudo que eu quero Ou é proibido Ou faz gostoso Sua boca é o meu Deixa eu Filambusar de novo Na cama você tem talento Cê manja dos movimentos Entre tudo só não tem sentimento Na cama você tem talento Cê manja dos movimentos Vamos lá Esse corpão morena aí Derrete na boca Igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim As que prestam a gente Nem se envolve E as que não valem nada Nós apaixões só Os que prestam a gente Nem se envolve E os que não valem nada Nós apaixões só Na cama você tem talento Cê manja dos movimentos Tem de tudo só não tem sentimento Na cama você tem talento Cê manja dos movimentos Vamos lá Esse corpão morena aí Derrete na boca Igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim Esse corpão morena aí Derrete na boca Igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim As que prestam a gente Nem se envolve As que não valem nada Nós apaixões só Os que prestam a gente Nem se envolve E os que não valem nada Nós apaixões só Vem, vem, vem Goiara, vem As que não valem nada Nós apaixões só Seu corpo tá aí Mas a cabeça tá aqui Lutando contra o sentimento Rindo, mas chorando por dentro E quando toca a nossa música É a canção do desespero Vai no banheiro da balada Chora em frente ao espelho Mergulha na bebida Liga pra recaída Liga pra recaída Liga pra recaída E me abre seu orgulho Com um uísque puro Vem, vem, vem E bloqueia Me odeia Mas duvido E meu beijo será esquecido E me bloqueia Me odeia Mas duvido E meu beijo será esquecido Sai desse paredão sofrido E quando toca a nossa música É a canção do desespero Vai pro banheiro da balada E chora em frente ao espelho Mergulha Mergulha na bebida Liga pra recaída E bebe seu orgulho Com um uísque puro Me bloqueia Me odeia Mas duvido E meu beijo será esquecido Vem, vem Me bloqueia Me odeia Mas duvido E meu beijo será esquecido Sai desse paredão sofrido Sai desse paredão sofrido Música 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 Vou cavalgar por toda noite Por uma estrada colorida Usar meus beijos como a soite E a minha mão mais atrevida Vou me agarrar aos seus cabelos Pra não cair do seu galope Vou atender aos meus apelos Antes que o dia me sufoque Vou me perder de madrugada Pra te encontrar no meu abraço Depois de toda cavalgada Vou me deitar no seu cansaço Sem me importar se nesse instante Sou dominado ou se domino Vou me sentir como um gigante Ou nada mais do que um menino Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto só pra ver Que ainda brilham de manhã Depois do nosso adormecer E na grandeza desse instante O amor cavalga sem saber Que na beleza dessa hora O sol espera pra nascer Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto só pra ver Chegam mais perto só pra ver E ainda brilham na manhã Depois do nosso adormecer Tô ficando com alguém Que terminou faz pouco tempo E ainda guarda sentimento Olha eu aqui também Ainda tô me remoendo Por causa do meu antigo relacionamento Dois enganados Dando uma chance pro amor Eu quero voltar no passado Ela sonha em ter de volta o que passou E na hora da cama O corpo não aceita A pele não esquenta Nem beijar a gente beija Respiro, fecho os olhos E já que eu não esqueço Lembro de quem eu amo E só assim eu compareço Oh, 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 oh E quem tá comigo tá fazendo mesmo Dois enganados Dando uma chance pro amor Eu quero voltar no passado Eu quero voltar no passado Ela sonha em ter de volta o que passou E na hora da cama o corpo não aceita A pele não esquenta nem beijar a gente beija Respiro, fecho os olhos e já que eu não esqueço Lembro de quem eu amo e só assim eu compareço E na hora da cama o corpo não aceita A pele não esquenta nem beijar a gente beija Respiro, fecho os olhos e já que eu não esqueço Lembro de quem eu amo e só assim eu compareço E quem tá comigo tá fazendo o mesmo E quem tá comigo tá fazendo o mesmo Dois enganados Valeu, gente Obrigada Coloca o capacete que lá vem, pedrada E pra você não esquecer É mais um ano do LP Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar no perigo Se envolve sem medo Sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Vai com calma, bebê Depois do pré tem o pás Rabi que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e te boto gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho Juntou, LP, a boladeira que é Felipe, bebê Chama na pressão E sutil Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar o perigo Se envolve sem medo Sem pensar no jeito De se apaixonar no cowboy Vai com calma, bebê Depois do pré tem o pó Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e te boto gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho A boiadeira chega, bebê Chama Chama Enquanto eu pago a conta do quarto Cê vai secando seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentido ao posto onde você deixou seu cabo Com celular na mão e um olhar de arrependida Só no contato amor foram doze mensagens e cinco ligações perdidas E antes de descer, confere no espelho Olha pro pessoal que vê se não tem nenhum rosto E me pergunta se na roupa aplicou o meu cheiro E dá um beijo rapidinho e fala adeus E sai da minha vida cantando E deu Eu tô no pátio do poço Louco, louco, louca voltou pro outro Coração aqui no puro ódio é o fingido Costume Mas transar com alguém de outro alguém não pode ter ciúme Não pode ter ciúme E antes de descer, confere no espelho Olha pro pescoço, vê se não tem nenhum rosto E me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando E deu Eu tô no pátio do poço E o quê? Pro outro, pro outro, pro outro, é o aborço Pro outro Coração aqui no puro ódio é o fingido Costume Mas transar com alguém de outro alguém não pode ter ciúme Eu tô no pátio do poço Ela voltou pro outro Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio é o fingido Costume Mas transar com alguém de outro alguém não pode ter ciúme Não pode ter ciúme E quando eu pago a conta do quarto Você vai secando o seu cabelo molhado Cedo ou tarde isso ia acontecer No mesmo rolê Eu, minha ex e você Ela vai fazer raiva Mas não se estressa Me beija na boca Que ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro vamos se trombar E aí vai ser a hora certa pra te apresentar Oiê, esse aqui é meu acerto Oiê, agora eu acertei em cheio Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Ela vai fazer raiva Mas não se estressa Me beija na boca Que ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro vamos se trombar E aí vai ser a hora certa pra te apresentar Oiê, esse aqui é meu acerto Oiê, agora eu acertei em cheio Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo tentando me convencer Peço paciência, escuta até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim O seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente compara seu ex comigo De repente pegou gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Imagina nós dois lá na roça juntinho Eu não quero que me entenda errado Mal te conheço e já tô apaixonado Se não quer nada, posso só ser teu amigo Vem tomar uma comigo pra eu tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto, você não vai esquecer Oh, não roça comigo, eu quero você Oh, não roça comigo, roça do bebê Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada do que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada do que o boy sabe fazer É a boiadeira, é isso, irmão É o bebê Se não quer nada, posso ser só teu amigo Vem tomar uma comigo pra eu tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto, você não vai esquecer Oh, não roça comigo, eu quero você Oh, não roça comigo, roça do bebê Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada do que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada do que o boy sabe fazer Oh, não roça comigo, roça do bebê Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada do que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada do que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada do que o boy sabe fazer Com o coração, vampo, vampo, você vai ficar chanado Na boiadeira, bebê É a boiadeira Felipe Nurelo Você vai ficar chanado, você não beber Bom demais Madona Castela Obrigado, amor Você tá se sentindo bem Como é que foi a noite aí Tranquila Eu acho que não Na verdade eu tenho certeza Pra que que você vai trocar O certo pelo duvidoso É contraindicado ligar Essas horas pedindo socorro Depois de passar A noite com Ela tá fazendo o mesmo efeito Transou, mas não transou direito É porque ele não é O remédio certo Ele é doce e fraca Não chega a ser genérico Não tá fazendo o mesmo efeito Transou, mas não transou direito É porque ele não é O remédio certo Ele é doce e fraca Não chega a ser genérico Te mal entender A cura que você procura Vai ser sempre Pra que que você vai trocar O certo pelo duvidoso É contraindicado ligar Essas horas pedindo socorro Depois de passar Depois de passar É contraindicado ligar O remédio certo Ele é doce e fraca Não chega a ser genérico Se não entender A cura que você procura Vai ser sempre Você vai se sentindo bem Não dá pra eu firmar Não dá pra eu firmar com ninguém Porque quando eu tô com alguém Sua boca que foi Vem E volta chamando de bem E aí eu esqueço Que cê me fez chorar Até tremer o queixo Foi tanto vai e vem De copo na minha boca Que deu até cãibra Que deu até cãibra No meu cotovelo E a mão que digitou Adeus de repente Tá lá Puxando seu cabelo Cê traz a minha E se eu não vejo Que apaga Seus erros E a minha ficha Só cai Quando eu já tô lavando Nosso suor no meu chuveiro Cê traz a minha E se eu não vejo Que apaga Seus erros E a minha ficha Só cai Quando eu já tô lavando Nosso suor no meu chuveiro No fim Eu não sou seu Nem solteiro E aí eu esqueço Que cê me fez chorar Até tremer o queixo Foi tanto vai e vem De copo na minha boca Que deu até cãibra No meu cotovelo E a mão que digitou Adeus de repente Tá lá Puxando seu cabelo Cê traz a minha E se eu não vejo Que apaga Seus erros E a minha ficha Só cai Quando eu já tô lavando Nosso suor no meu chuveiro Cê traz a minha E se eu não vejo Que apaga Seus erros E a minha ficha Só cai Quando eu já tô lavando Nosso suor no meu chuveiro No fim Eu não sou seu Nem solteiro Nem solteiro Nem solteiro Nem solteiro Nem solteiro Nem solteiro Vem cá E se eu te dissesse Que você tá perdendo O amor da sua vida Você ainda abriria mais uma? Pra você só mais um rolê Só mais uma ressaca Pra ela outra mago Outro gatilho Outro trauma Enquanto finaliza a saideira Destrói os sonhos De uma vida inteira Você curtindo o auge Dos seus trinta e poucos anos E ela te esperando Acordada Fazendo planos Você não vai ganhar Nada com isso Não tem ninguém Achando isso bonito Cadê sua responsabilidade? No seu lugar Eu teria vergonha Por mim ela teria Te deixado Fazer o que Se ela te ama Então aproveita Que ela nem sonha Quem você é É hora de parar Com a preservada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar Com a preservada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Essa sua busca incessante Pra achar alguém interessante Terminaria sem enxergar Se o que tem dentro de casa Por mim ela teria Te deixado Fazer o que Se ela te ama Então aproveita Que ela nem sonha Quem você é Imagina ela beijando O outro agora Na sua frente Doeu, né? Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Agarra ela em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar Com a preservada Respeita a sua namorada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Essa sua busca incessante Pra achar alguém interessante Terminaria sem enxergar Se o que tem dentro de casa Sabe aquela pessoa fantástica Diferente Especial Incomparável Acima da média Tá aí do seu lado É mais uma da Ciclone Toc, toc, toc o negócio aí Cheiro de terra molhada As bruta da pecuária Vivela, chapéu Manga, larga, machador E no seu alto-falante O som é o nosso perrante Nem adianta reio Porque sempre eu já tô Mistura modão Com baile da gaiola Deixa a toca Punk com moda de viola A bonhadeira virou maloqueira A bonhadeira virou maloqueira A bonhadeira virou maloqueira Solta, larga Solta, larga Da que eu vou cavolgar Se prepara A bonhadeira vai brincar Quando me ver chegar Vai se apaixonar Sendo aqui o show Vou falar com a beleza Não para, não para Não para, não para Não para, não para A bonhadeira não para não Não para, não para Não para, não para Não para, não para A maloqueira mexe o rabão Cheira de trem molhadas Bruta na pecuária Vivela, chapéu Manga, larga, machetor E no seu alto-falante O som é o nosso perrante Nem adianta, reio Porque sempre eu já tô Vou misturar modão Com baile da gaió Deixa a tua capa Que comoda de viola As bonhadeiras virou maloqueira As bonhadeiras virou maloqueira As bonhadeiras virou maloqueira De noveira, de cavalo Caminhonete, sono, tá? Eu adoro Eu me amar De shortinho, cavadinho Ou vivela de pião A bonhadeira não para, não A maloqueira mexe o rabão Mexe o bumbum 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 De shortinho, cavadinho Ou vivela de pião A bonhadeira não para, não A maloqueira mexe o rabão Não para, não para Não para, não para Não para, não para A bonhadeira não para, não Não para, não para Não para, não para A maloqueira mexe o rabão Bo-ha-de-ra Estudiu Um hit, é um hit Quer conhecer uma pessoa, termine com ela Espera um pouquinho, é bem rapidinho, já chega a conversa Ela fala pra um, que fala pra outro, que fala pra você E a gente descobre que foi livramento e deixa de sofrer Foi por isso que eu tava aí